Bom, então, gente, começando, vou começar agradecendo o convite, agradecendo o convite do Alessandro e do André. É bem legal ter a oportunidade de apresentar esse trabalho, esse é um trabalho que eu já tenho, eu estou fazendo já há bastante tempo, há alguns anos, é um trabalho sobre lógica paraconsistente, essa altura já são vários trabalhos, alguns papers publicados sobre esse assunto, e a motivação inicial era, de fato, dar uma leitura, apresentar uma leitura da lógica paraconsistente, não apenas uma leitura, mas propor uma aplicação da lógica paraconsistente, que não fosse comprometida com essa ideia, que é uma ideia que eu rejeito, o Walter Carnielli, ele é coautor desses papers todos, que eu tenho feito recentemente com ele, com a Juliana, com o Marcelo Conilho, essa visão, essa tese de que existem contradições verdadeiras, é uma tese rejeitada por nós, mas não apenas por nós, por muita gente, porque não parece haver argumentos plausíveis, conclusivos para isso. Bom, então, tem vários artigos, tem vários trabalhos já publicados, que defendem o que a gente chamou de lógicas da evidência e verdade. Bom, por que lógicas da evidência e verdade? Porque essas lógicas, elas são lógicas da inconsistência formal, bom, lógicas da inconsistência formal é uma família de lógicas que o pessoal lá de Campinas trabalha muito. E essa ideia de lógicas da inconsistência formal, ela é um desdobramento da abordagem em lógica paraconsistente do Newton da Costa. A ideia de um operador, um operador de consistência, um operador que recupera a negação clássica e, portanto, recupera a lógica clássica em determinados contextos. Essas lógicas, lógicas da evidência e verdade, elas são, ele é FI, elas têm esse operador, esse operador é interpretado não exatamente como consistência, mas sim como classicalidade, porque ele recupera o comportamento clássico das formas. E a parte paraconsistente dessas lógicas, ah, bom, então, essas lógicas, elas são capazes de lidar com duas noções de consequência lógica. Com lógica, não, eu não estou projetando ainda. Com lógica clássica e com uma lógica paraconsistente. E a parte paraconsistente dessas lógicas é interpretada em termos de evidência. Porque a ideia é que a gente pode ter evidência não conclusiva e, portanto, evidência conflitante. E depois que esses artigos foram publicados, algumas, eles receberam algumas críticas, entre elas, críticas do Graham Prist, que a gente, na verdade, direcionava explicitamente como uma visão em paraconsistência que a gente rejeitava. Bom, e o que eu vou falar hoje é sobre isso. É sobre as críticas apresentadas pelo Prist, críticas dessas lógicas que a gente apresentou. E aí eu vou também apresentar um argumento, uma das coisas que ele fala é que a gente rejeita paraconsistência, mas não apresenta argumentos contra paraconsistência. Desculpa, a gente rejeita o dialeteísmo, mas a gente não apresenta argumentos contra o dialeteísmo. Então, eu vou apresentar também esses argumentos. Bom, eu já fiz uma introdução, algumas dessas coisas vão ser repetidas nos slides, mas eu acho que isso deve tornar a apresentação mais amigável. Bom, então, posso compartilhar, então, a minha tela? Olha. Compartilhar uma janela, vamos ver se vai funcionar direito. Nem sempre isso funciona direito, né? Vamos lá. Bom. Vocês estão vendo os meus slides? Sim, sim. Tudo correto? Funcionou. Tá, funcionou? Tá. Bom, então é melhor continuar nessa... O Foxit, até hoje, eu não sei como é que eu boto a tela inteira no Foxit, mas assim funciona, tudo bem. Bom, então, o título é esse, é sobre Prist. E dialeteísmo, é sobre Prist, sobre dialeteísmo e lógicas da evidência e verdade. Bom, então, eu vou começar fazendo uma pequena... Uma pequena... Ah, tá. A minha fala tem três partes. Primeiro, eu vou fazer uma apresentação das lógicas da evidência e verdade. Lógicas da evidência e verdade e também do que a gente chamou de epistemic approach. Epistemic approach, que o paraconsistence é... Por que uma abordagem epistêmica? Por causa da noção de evidência, tá? A noção de evidência é explicada com um ingrediente epistêmico. Depois eu vou apresentar as críticas que o Prist fez e depois eu vou apresentar e responder as críticas. Depois é a parte sobre o dialeteísmo. Bom, dependendo de como a discussão avançar, talvez eu corte algumas coisas, mas beleza. Bom, então, começando com as lógicas. Como eu falei, a gente apresentou esses... essa... alguns trabalhos onde a gente apresenta o que a gente chamou de abordagem epistêmica e os sistemas formais são as lógicas da evidência e verdade. É um paper de 17... Esse de 2019 acabou sendo publicado em 20 também. A data final dele foi 20. Bom, então, esses três papers, né? Eles estão disponíveis no ResearchGate. E esses... E a ideia dessa abordagem epistêmica é o seguinte. Contradições não explosivas, né? Por que não explosivas? Contradições que não implicam qualquer coisa, né? O princípio da explosão falha. Elas são interpretadas como evidência conflitante e não conclusiva para um par de proposições. A noção de evidência, ela é mais fraca que verdade, no sentido que pode existir evidência disponível para uma proposição, mesmo que essa proposição não seja verdadeira. As noções de evidência positiva e negativa são independentes. Evidência positiva é evidência para a verdade, evidência negativa é evidência para a falsidade, evidência negativa é representada pela negação, não há, né? Então, se não há, vale, né? Se não há, pode ser asserida. Se não há, vale dentro do sistema formal. Isso é interpretado como evidência negativa para a, ou seja, evidência para a falsidade. E elas são independentes e não complementares. Bom, o que significa isso? Pode ter nenhum, pode, pode, pode acontecer de não ter nenhuma evidência, ou seja, não tem nem evidência positiva, nem evidência negativa. Isso corresponde a um cenário onde não há informação alguma, né? A ideia, estou usando informação em um sentido amplo, é vago, não técnico, mas não se sabe nada, não se tem informação alguma acerca de A, e pode haver outros cenários em que existe evidência conflitante. Bom, o que significa evidência conflitante? Que tem informação que A e a informação que não há. E as letes são extensões da chamada lógica de quatro valores de Bel-Nap-Dan, que é também, que é a lógica do first degree entailment, né? A gente costuma chamar de FDE, porque é a abreviação de first degree entailment. Mas é a lógica de quatro valores de Bel-Nap-Dan, e justamente esses quatro valores foi justamente quando essa lógica foi interpretada em termos de informação, que é um ponto que a gente também, que converge, né? Essa interpretação informacional da paraconsistência, ela converge com essa ideia da interpretação em termos de evidência. Bom, e qual foi a motivação dessas lógicas, né? Das lógicas da evidência e verdade. É que no raciocínio, nos contextos argumentativos, da vida cotidiana, né? Contextos argumentativos da vida real, a gente lida com evidência positiva e negativa, que são essas informações que suportam a verdade e que suportam a falsidade. São informações indicativas da verdade e da falsidade. E essas informações podem ser conclusivas ou não conclusivas. Essa é a motivação básica pré-teórica. Então, como eu falei, essas lógicas são desdobramentos daquela ideia inicial do Newton da Costa. Tem um operador que a gente chama de operador de classicalidade. O Newton chamava de operador de bom comportamento. O pessoal de Campinas costumava chamar de, ainda chamam, de operador de consistência. Só que nesses contextos, é um operador de classicalidade. que ele recupera a lógica clássica. Aí, qual é o ponto? Se a proposição tem comportamento clássico, então, o terceiro excluído vale, a explosão vale, e tem um resultado técnico também, que não vale para todas as RFIs, mas que vale para todas as LECs, que o comportamento clássico se propaga. quer dizer, se você tiver as partes das proposições com comportamento clássico, todas as proposições formadas com os conectivos usuais, ou seja, menos a bola, tem comportamento clássico. Bom, e a interpretação pretendida do operador de consistência é que a evidência disponível para A, seja ela positiva ou negativa, ela é conclusiva. Então, essas lógicas são capazes de expressar duas relações de consequência no mesmo sistema formal. Preservação da verdade, que as proposições para as quais a evidência é conclusiva são sujeitas à lógica clássica, e preservação de evidência, que quando a evidência não é marcada como conclusiva, as lógicas são sujeitas a uma lógica paraconsistente que será uma extensão da lógica de quatro valores de Belna-Pidan. Bom, a evidência conclusiva é tratada como verdade não porque a gente esteja identificando evidência conclusiva com verdade em sentido metafísico, claro que isso não poderia, essa identificação não pode ser feita, a gente não pode identificar simplesmente evidência conclusiva com verdade em sentido transcendente, metafísico. mas evidência conclusiva é tratada como verdade porque a gente considera, isso é bastante razoável, que quando a evidência e que contextos argumentativos que lidam com a evidência conclusiva são sujeitos à lógica clássica, ou seja, nós raciocinamos classicamente acerca de evidência conclusiva. Bom, então, essas lógicas foram criticadas pelo Eduardo Barrio, pelo Nicolás Loguercio e o Damian Smuck, pelo Arendt, pelo Jonas e também pelo Prist. Hoje eu vou falar apenas das críticas do Prist, se bem que, claro, por exemplo, esclarecer a noção de evidência é fundamental para todas essas críticas, porque alguns mal entendidos acerca da noção de evidência são fundamentais em todas elas, na verdade não são somente mal entendidos, porque, de fato, a gente está refinando, a gente está refinando a noção de evidência, está definindo, caracterizando melhor a noção de evidência, inclusive por conta dessas críticas e dessas discussões. Bom, então, como a noção de evidência é central, eu vou começar por um esclarecimento da noção de evidência. Então, eu vou primeiro tornar mais precisa a noção de evidência conforme ela foi apresentada por nós nesses trabalhos aqui, e vou argumentar que a noção de evidência, que essa noção de evidência que a gente está usando, bom, por que eu digo essa noção de evidência? Porque, claro, que não existe uma noção unificada de evidência. Evidência pode ser usada com mais ou menos peso epistêmico, muitas vezes evidência é usada quase que no sentido de prova, ou seja, que tem um peso epistêmico, como uma justificativa factiva ou conclusiva, não, a gente usa evidência no sentido mais fraco, amplo, e esse uso de evidência está de acordo, está de acordo com o uso de evidência tanto na filosofia quanto na linguagem natural, linguagem ordinária no sentido de uma linguagem não técnica, um uso não técnico, em usos não técnicos da linguagem. bom, então, a noção de evidência foi explicada em 2017 como razões para acreditar ou aceitar a, né, e essas razões foram explicadas, por sua vez, essas razões foram explicadas como sendo objetivas, ou seja, uma lógica da evidência como a lógica que nós propusemos não é para ser pensada como uma lógica de atitudes proposicionais, não é um agente que está tendo uma determinada atitude epistêmica em relação a uma proposição, ou seja, são razões para acreditar que não implicam em crença, tá, e não implicam a verdade, não implicam a verdade, e elas são objetivas, um ponto essencial de entender essa noção de evidência é que, veja, essas evidências elas podem estar, por exemplo, em um banco de dados, na verdade, pode ser qualquer banco de dados não estruturado, né, mas, não apenas a web, mas qualquer banco de dados não estruturado, mas a web se presta como um exemplo muito, muito bom dessa noção de evidência, porque você tem, na web, você tem as proposições, as supostas justificativas dessas proposições, proposições justificativas absurdas do ponto de vista estritamente epistêmico, mas que estão lá, que estão lá, disponíveis, e objetivamente disponíveis. Bom, e naturalmente, claro, que essa evidência pode ser não conclusiva, justamente a circunstância que a gente pode ter evidência conflitante. Bom, então, agora eu vou mostrar alguns trechos, eu vou mostrar alguns trechos que sustentam essa leitura da noção, essa noção, essa caracterização de evidência que a gente apresentou. eu vou pular um pouco, os slides vão estar disponíveis, claro, então, eu vou pular um pouco, eu não vou ler todas essas passagens, porque isso deixaria um pouco maçante a nossa conversa. Bom, mas evidência é conectada, por exemplo, isso daqui é o verbete da Stanford sobre evidência, tá? Do Kelly. então evidência aquilo que faz diferença no que alguém é justificado em acreditar, isso é muito vago, né? Claro, mas essa outra passagem é bastante, é bastante converge, né? Com o que a gente considera evidência, evidência é o tipo de coisa que confere justificação. Bom, claro, confere justificação se for uma evidência, se a evidência for conclusiva. e é natural pensar que razões para acreditar e evidência são mais ou menos sinônimos. Então a gente tem aqui uma conexão clara entre evidência, o uso de evidência e a ideia e do outro lado a noção de razões, né? E também a gente tem também uma conexão entre evidência e a ideia de justificação. Bom, esse outro texto é do Attenstein, o Attenstein tem alguns trabalhos, vários trabalhos, aliás, sobre evidência, e ele faz uma distinção nesse trabalho aqui, o Attenstein é bem cético quanto à possibilidade da quanto à possibilidade da filosofia levar adiante uma discussão frutífera acerca da noção de evidência. Na verdade, e por quê? Bom, eu não vou entrar nessa discussão aqui porque isso abre um outro ponto, mas é que o que é evidência nesse ou naquele contexto ou para essa ou para diferentes áreas da investigação científica, o que constitui evidência não pode ser perfeitamente delimitado por um conceito filosófico, né? Essas tentativas da epistemologia de fornecer conceitos gerais que serviriam para diferentes áreas da investigação científica, definitivamente isso não funciona, né? Então, o Attenstein, ele tem essa posição, inclusive tem um paper dele que ele fala por que que o pessoal, claro, não lembra exatamente como é que é o título, mas o título, já o título diz o seguinte, por que que o pessoal da ciência não dá a mínima para o que os filósofos falam além acerca de evidência, né? Bom, mas ainda assim ele tem discussões sobre evidência e ele e ele apresenta esses dois conceitos de evidência potencial e evidência verídica e evidência potencial é justamente aquilo que pode ser evidência mas que não é conclusivo, ou seja, você pode ter evidência potencial para H, para uma proposição H mesmo se essa proposição a hipótese H é falsa e evidência verídica é quando você tem uma conexão entre a evidência não é apenas que calha de da proposição para a qual a evidência é a evidência ser verdadeira mas que você tem uma determinada conexão que elas sejam relacionadas de uma maneira apropriada, né? Bom, mas então o que eu quero ilustrar com esses trechos do Einstein é a ideia de evidência positiva desculpa de evidência não conclusiva e evidência conclusiva a conexão entre evidência e justificação ela é clara também por exemplo nesse trecho do Yevon Kim nesse paper dele é bastante interessante para essa discussão mas eu estou citando ele baseando no Kelly no verbete da Stanford que aqui o que eu quero enfatizar é que evidência é inseparável de justificação muito embora o Kim nesse texto como é usual em epistemologia sempre pense em justificação né? com um peso epistêmico que a noção de evidência conforme a gente vai definir um pouco mais à frente. Não tem. Esse é um livro do Pollock. Nesse livro, Pollock está interessado naquele problema da justificação, nos problemas com a noção de conhecimento caracterizada como crença verdadeira justificada nos problemas que aparecem justamente por causa do ingrediente, justificação que pode ser falível, e a gente tem aqueles argumentos do estilo Guettier, blá blá blá, mas ele usa o conceito de razão, razões para alguma coisa, de uma maneira muito parecida com a ideia de evidência que a gente utiliza. Eventualmente, a gente pode ter razões para acreditar tanto em alguma coisa e não acreditar. Ou seja, razões pró e razões contra. E, claro, razões não precisam sempre ser boas razões, como evidência, pode ser evidência equivocada. Pode ser evidência não conclusiva, parcial, equivocada. Bom, um outro argumento, talvez, que eu acho até mais eficiente, do que mostrar que esse, que o uso de evidência, que a palavra evidência é usada em filosofia e epistemologia, de uma maneira que é similar à que a gente usa, é se a gente simplesmente pesquisar como evidência é usada, é efetivamente usada. E, bom, como é que a gente faz isso? Se a gente consultar dicionários, olha só, eu enfatizo tanto, eu estou enfatizando tanto a noção de evidência, porque a noção de evidência é central em todas as críticas que a gente recebeu. E a crítica fundamental que se baseia, a crítica fundamental considera, dá um peso epistêmico à evidência que a gente não pretende que a evidência tenha e as razões por que vão ser apresentadas. Bom, mas então, se a gente for ao dicionário, a gente encontra que evidência indica que alguma coisa é verdadeira ou não. A gente encontra também que evidência são razões para acreditar. Bom, mas então, o que eu acho mais convincente, mais, mais, o que eu acho é a evidência conclusiva, eu diria, para a noção de evidência tal como a gente apresenta, é que se a gente fizer uma busca no Google para conflicting evidence, lack of evidence, conclusive evidence, non-conclusive, inconclusive, false, misledging, em sites, né, supostamente, supostamente confiáveis do uso da língua inglesa, New York Times, BBC, ou sites de universidade, a gente vai encontrar milhares, realmente milhares de colocações com evidência com essas colocações aqui. Bom, então, qual é o ponto? O ponto aqui é o seguinte, X é evidência para A, né, algo como uma conclusão desses slides até agora. E X justifica A são mais ou menos sinônimos em muitos contextos, mas especialmente em, especialmente em filosofia, em epistemologia, a ideia de justificação, né, de X justifica A, tem um peso epistêmico maior do que a ideia de evidência para A. bom, e o que a gente vai fazer é retirar esse peso epistêmico. Bom, agora eu vou, eu vou, eu vou, faltou a, faltou a, por alguma razão não saiu aqui, isso daqui é Fetzer também, é Fetzer 2004, também, tá? Bom, o Dan, o John Michael Dan, ele tem um texto muito interessante, que, são, mais de um, aliás, é passagens onde ele fala de informação, e que ele, ele apresenta a noção de informação partindo da noção de, da definição de conhecimento, como crença verdadeira, justificada, e ele sugere uma noção básica de informação que, na verdade, corresponde à noção estándar de informação, que é aquilo que a gente obtém, aquilo que sobra, quando a gente pega a definição de conhecimento e retira justificação, verdade, crença e quaisquer outros ingredientes, tais como confiabilidade, relacionados à justificação. Bom, na verdade, isso é o que é chamada definição padrão, tratamento padrão da noção de informação, que define informação apenas como meaningful data. Bom, aqui tem uma discussão bastante interessante, mas que não é o caso da gente entrar nela aqui, porque a gente define informação como meaningful data, bom, meaningful intuitivamente a gente sabe o que é, só que data é bem mais difícil, né, da gente definir. Mas intuitivamente a gente tem uma ideia de, bom, a noção mais básica de informação é algum dado, alguma coisa... A explicação bastante legal de data é como alguma coisa que faz diferença. Então, bom, se você tem uma gota de sangue no chão, aquilo é uma diferença no chão, quando você olha aquela coisa plana, né, talvez de uma cor só, ou de poucas coisas, se você vê uma gota de sangue, tem uma diferença ali, um arranhão na pele é uma diferença também. Então, pensar data dessa maneira é bastante ilustrativo, só que o ponto essencial, né, o ponto essencial é que informação definida dessa maneira não precisa ser verdadeira. Informação que poderia não ser verdadeira. Bom, aí o Fetzer também entra numa discussão sobre desinformação, desculpa, misinformation, né, que é a informação falsa. Bom, mas vejam, isso também é bastante interessante a discussão que o Fetzer faz lá, mas também não é um ponto para ser enfatizado aqui. Bom, então vejam. Vamos considerar, então, essa noção de informação aqui. Informação como meaningful data. Bom, claro que informação como meaningful data não precisa ser linguística, né, por exemplo, poder, como exemplo, uma gota de sangue, um arranhão, uma fotografia, detalhes, uma fotografia e tal. Mas informação linguística, na sua forma mais básica, é simplesmente uma proposição, um conteúdo semântico, uma proposição. Bom, então vejam. Então agora a gente pode chegar numa caracterização. Eu não gosto muito de chamar isso de definição, né, porque tem itens ainda que não são exatamente explicados, mas eu até poderia chamar de definição. Bom, vamos considerar, então, que a gente está explicando, né, caracterizando, definindo, evidência para alguma proposição A. Então, evidência para A, né, isso aqui é o que a gente está explicando aqui. Bom, evidência pode aparecer de diferentes maneiras, né, manchas de sangue, fotografias, blá, blá, blá. Então, essas pieces of evidence, né, essas evidências, né, traduzir isso como peça de evidência fica meio estranho, eu não sei como é que isso, eu não sei a expressão correspondente em português. Mas, bom, essas evidências, o que elas são? Elas são, elas atuam como justificações, só que são justificações que podem ser falíveis, parciais, erradas, ou podem ser também conclusivas, claro, né, evidências podem ser erradas, você pode ter uma evidência para alguma coisa, mas que, na verdade, se a investigação for levada adiante, for bem sucedida, essa evidência acaba não se mostrando como uma evidência conclusiva, ou seja, uma evidência errada, equivocada. Bom, então, a gente pode representar evidência para A, evidência para uma proposição A, como um par, teta e A, onde teta, contém tudo aquilo que é considerado como evidência, que são justificações para A. A é um item linguístico, claro, em teta, o que está em teta pode não ser linguístico, e isso daqui é um ponto fundamental dessa caracterização de evidência, que é o seguinte, a relação entre teta e A não é para ser pensada como uma relação de consequência lógica. Na verdade, a relação entre teta e A não é formalizada, bom, se ela não é formalizável, eu não sei, mas ela não é formalizada, tá? Porque a relação entre teta e A é um ingrediente fundamental em como a gente raciocina, em como a gente faz inferências, e nessas inferências que a gente faz, a gente usa lógicas, não apenas uma lógica, a gente usa lógicas, a gente usa indução, a gente usa estatística, a gente usa argumentos abdutivos, tudo isso faz parte desse contexto amplo de raciocínio, que é o que estabelece essa conexão entre um conjunto de evidências e uma proposição A. Quer dizer, do ponto de vista do sistema formal, isso daqui é pensado como uma relação primitiva, primitiva do ponto de vista do sistema formal, porque o sistema formal não pode falar nada acerca de como se estabelece essa relação de alguma evidência para uma proposição. E vejam, onde é que está, onde é que está o ingrediente epistêmico? Bom, o ingrediente epistêmico está justamente nessa ideia de uma justificação não factiva, porque o que é uma evidência não conclusiva? Uma evidência não conclusiva é uma justificação não factiva. E o que é uma justificação não factiva? Bom, factiva é aquilo que, na verdade, a gente encontra as duas coisas, mas é aquilo que implica a verdade da proposição que está sendo aplicado, o adjetivo, não aplicado à proposição, mas, por exemplo, uma justificativa factiva que ela implica a verdade, ou então, ela está, ou então, se você atribui, o adjetivo factivo implica ou pressupõe a verdade da proposição que está sendo mencionada naquele contexto onde o factivo ocorre. E a ideia é justamente que é justamente que evidência não conclusiva é uma justificação não factiva, quer dizer, uma justificação que pode ser não conclusiva, claro, ou errada. Bom, essa noção de non-factive justification, tanto, a noção não, porque ela era a ideia proposta no início, mas a terminologia non-factive justification, ela foi tomada e emprestada do fitting, aliás, era exatamente o outro paper que eu estava, que eu estava aberto antes dos slides aqui, né, ela foi sugerida pelo fitting justamente quando ele apresentou uma justification logic para non-factive justifications, e ele fez isso a partir de um mergulho da lógica que a gente apresentou em 2017, que a gente chamou Basic Logic of Evidence, BLE. A gente apresentou essa lógica em 2017, na verdade, essa lógica é a lógica N4, interpretada em termos de evidência, ela é a lógica N4, interpretada em termos de evidência, mas o ponto era justamente interpretar essa lógica em termos de evidência, o ponto do fitting, era justamente baseado nessa interpretação de BLE em termos de evidência, apresentar uma justification logic, que é a lógica JX4, que essa lógica JX4, ela formaliza precisamente, ela é uma ferramenta para formalizar essa ideia de justificações não factivas. Bom, beleza. E isso, claro, isso é mais, até onde eu posso ver, isso é mais uma evidência da adequação dessa noção de evidência que a gente propôs. Bom, um exemplo, eu já estou falando há meia hora, quase, um exemplo dessa, um exemplo disso, dessa noção de evidência conflitante e de justificativas objetivas que estão disponíveis, mesmo sem crença ou sem verdade e tal, o negacionismo científico, como também o fenômeno da desinformação, sem dúvida, mais o negacionismo, até onde eu ver, fornece um exemplo ao menos para aqui, para cá, é mais claro. Se a gente faz uma busca, por exemplo, na web, se a Terra é plana ou não, a gente acha ambas as visões e a gente acha ambas as visões com um número de justificações e veja, a gente encontra até justificações talvez mais interessantes, tem experimentos, os caras propõem experimentos para provar que a Terra é plana, claro, a Terra é plana é um exemplo absurdo demais, eu sempre acho que os caras, os terraplanistas estão de onda, estão querendo fazer confusão, estão querendo misturar o contexto de tal maneira para ficar mais fácil, a fala lá dos negacionistas dos antivacina, do pessoal antivacina, do pessoal que nega o aquecimento global, blá, 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 mas, de qualquer modo, o ponto é o seguinte, as justificativas estão lá, você tem a justificativa que é a Terra é plana, a justificativa está lá, e muito embora isso seja um exemplo absurdo, ele ilustra o tipo de coisa que está sendo formalizado por essa ideia de non-factive evidence, de non-factive justification. E, claro, tem outros casos muito piores, tem o caso que o HIV não causa AIDS, isso pode parecer absurdo, mas há menos de 20 anos isso estava matando um monte de gente na África do Sul, porque a política de Estado era considerar que o HIV não causa AIDS, então esses tratamentos que inibem o HIV foram suspensos, a gente encontra isso na internet, o movimento anti-vacina, nessas coisas todas que a gente está cansado de ver por aí e de... Bom, beleza. Então, o que acontece? As justificações para essas proposições, elas estão lá, objetivamente, disponíveis e muitas vezes sem mesmo identificar aquele que tornou essas justificações disponíveis. Então, esse tipo de contexto, esse tipo de contexto, a gente tem essas justificações que não tem, que a gente não pode olhar para elas com o peso epistêmico que normalmente é dado, é pressuposto pelas discussões em epistemologia, é esse tipo de coisa que essas lógicas estão formalizando. Bom, então, olha só, eu já vi, gente, eu já vi que eu já vi que não vai dar, eu não quero extrapolar muito tempo, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou apresentar os argumentos, eu não vou apresentar os argumentos contra o dialeteísmo, tá? Eu vou apenas apresentar as críticas que o Prist fez e responder essas críticas. Bom, então, ué, cadê os meus slides? vem cá, vocês continuam vendo os meus slides, né? Sim, Abelio, estamos já no centro. É, só que agora eu que não vejo. Ai, vamos ver se agora funciona. Ih, rapaz, o que aconteceu aqui que eu não vejo meus slides? se for necessário você pode compartilhar de novo. Não, não, voltou. Não, não, voltou. Bom, agora vocês veem, certo? Vocês veem e eu vejo também, confere? Estamos vendo. Tá, beleza. Bom, então o Prist fez, apresentou quatro objeções em um texto de 2019. Primeiro, ele falou que a interpretação em termos de evidência simplesmente não é bem sucedida. Ele falou que a gente atribui a ele visões em paraconsistência que ele não tem, em especial a afirmação que existem contradições ontológicas ou contradições na realidade, que o dialeteísmo não é comprometido com qualquer visão em particular da verdade, que o dialeteísmo é neutro em relação à noção de verdade e que a gente rejeita o dialeteísmo mas não discute os argumentos, não tenta rejeitar os argumentos apresentados em defesa do dialeteísmo. Bom, essa última aqui, essa última aqui, eu não vou falar sobre, tá, por conta do tempo, são os argumentos contra o dialeteísmo, eu só vou responder as críticas acerca, talvez eu até corte alguma coisa, mas responder as críticas acerca da noção de evidência e falar um pouco, isso já é uma crítica ao dialeteísmo, né, não, aliás, aliás, na verdade, eu acho que eu só vou falar mesmo sobre um para não, para não extrapolar o tempo, eu vou falar sobre, acerca das críticas, das críticas específicas em relação à noção de evidência e essa interpretação que a gente propôs, porque senão eu vou ocupar tempo demais. Bom, beleza. Então, a crítica dele é a seguinte, evidência, diferentemente de prova, pode ser revista, pode ser rejeitada posteriormente. Bom, então, a ideia é que é o seguinte, a gente pode ter evidência para alguma proposição, por exemplo, tweet, é um pássaro, não, que tweet voa, né, porque tweet é um pássaro, mas amanhã pode chegar uma nova informação, nova evidência, né, que tweet é um pinguim, ele é um pássaro, mas ele é um pinguim, então, portanto, nós não temos mais evidência que tweet flies, que tweet voa. Ou seja, um tratamento da evidência deveria ser não monotônico, mas que a lógica que a gente usa é monotônica. Outra crítica é que a lógica valida a disjunção, quer dizer, introdução da negação, é, introdução da conjunção, mas que existem situações em que existe evidência para há e existe evidência para não há, mas que isso não é evidência para a conjunção há e não há. Bom, o ponto aqui, pelas coisas que eu falei há pouco, o ponto da resposta talvez esteja já mais ou menos claro, que é o seguinte, não existe um peso epistêmico, peso epistêmico nessa ideia de evidência, tá? Então, a evidência para há e não há é simplesmente uma justificativa que justificaria ambas, é óbvio que essa justificativa não pode ser conclusiva, e se você tem justificativa para há e justificativa para não há, óbvio que essas justificativas não podem ser ambas corretas, é óbvio, e o que que a gente sabe? Que a gente sabe que tem alguma coisa errada, então se você tem justificativa conflitante, opa, tem alguma coisa errada, você tem que investigar mais, e justamente com o resultado disso, na verdade, objeção 3 é diretamente relacionada a 2, que por conseguinte, essa nossa interpretação em termos de evidência seria vulnerável ao paradoxo do prefácio. Bom, então, são 3 objeções, são essas 3 objeções aqui, uma lógica da evidência não deveria ser monotônica, não deveria ser adjuntiva, e é vulnerável ao paradoxo do prefácio. Bom, então, primeiro, eu vou rejeitar a primeira, a que fala que uma lógica da evidência deveria ser não monotônica. Bom, vamos considerar três contextos aqui, a gente tem um primeiro contexto, imagina isso como circunstâncias, como diferentes momentos no tempo, a gente tem um T1, onde a gente tem essas proposições, tweet um pássaro, pássaros voam, logo tweet voam, aí, na circunstância T2, na circunstância T2, entrou uma nova informação, né, que tweet é um pinguim, bom, se tweet é um pinguim, bom, pinguim, pinguins não voam, então, o que aconteceu aqui? A gente tem aqui uma contradição, a gente tem que tweet voa e tweet não voa. Bom, o que vai acontecer? Em um terceiro momento, por conta de mais investigações, né, e tal, se constata que essa, que essa proposição aqui, que tweet voa, né, e também que pássaros voam, bom, porque não é o caso, pássaros voam, significa que todo pássaro voa, essas, essas informações aqui, essas proposições são revistas e saem do conjunto de proposições. Bom, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi um processo de belief revision, foi um processo de revisão de crenças, o processo de revisão de crenças é não monotônico, o processo todo, porque você tem uma inferência que está valendo, aí é acrescentada nova informação, aí aquilo é ajustado, o processo todo é não monotônico, mas se a gente olha para a lógica subjacente a cada estágio do processo, essa lógica não precisa ser não monotônica, e a ideia da, e a ideia da lógica BLE é o fragmento, né, da lógica da evidência e verdade que expressa apenas propagação, preservação de evidência, a ideia é que BLE vai representar contextos como esse contexto aqui, o T2, é como se a BLE fosse adequada para tirar uma fotografia, ela é apenas a lógica subjacente a T2, a lógica subjacente a T1 é a lógica clássica, bom, por que a lógica subjacente a T1 é clássica? Porque a gente, quando a evidência é considerada, né, conclusiva, na verdade isso aqui não é um bom exemplo, é o mesmo, é que isso responde ao, a objeção que o Prist fez, porque no paper de 2020, né, aquele que está com a data 2019, mas foi publicado em 2020, a gente apresenta um exemplo com o surgimento da teoria da relatividade, que qual é o ponto? O ponto é o seguinte, você tinha a física de Newton, a lógica subjacente era a lógica clássica, aí você tem uma contradição, você tem um contexto inconsistente, que é a física de Newton colocada junto com a teoria do campo eletromagnético, que as medidas, não as medidas, é um experimento de pensamento, aquele experimento do trem, ou a velocidade do faixa de luz do trem e tal, mas aquilo produz uma contradição e no terceiro contexto, a contradição é resolvida pela teoria da relatividade que torna a física de Newton especial. Bom, o que já acontece? essa lógica subjacente ao primeiro contexto é a clássica, por quê? Porque a evidência era considerada conclusiva, se não tem uma contradição aparecendo lá, a gente raciocina classicamente com as proposições, né? E aí, o que que acontece? Bom, então o ponto, concluindo essa parte do argumento, o ponto é justamente que esse segundo cenário aqui é o cenário que a lógica da evidência pretende representar, e o que é não monotônico não é o cenário T2, o que é não monotônico é o processo de revisão de crenças que vai de T1, passa pela inconsistência em T2 e termina em T3. E, claro, esses processos podem ser revisados de novo. bom, o outro, a outra objeção é uma objeção que a gente já escutou diversas vezes, é que BLE não deveria ser, não, desculpa, é que a introdução da conjunção não deveria valer. Por quê? Porque se a gente tem A e se a gente tem não A, não A, isso não deveria, a gente não deveria poder concluir, a gente não deveria poder concluir a e não A. Isso é um argumento que aparece frequentemente. Bom, mas a resposta para isso é o seguinte, é que a lógica da evidência, uma lógica da evidência conforme proposta por nós, ela não é uma lógica de atitudes proposicionais, então não é que um agente esteja aceitando racionalmente alguma coisa como evidência para uma proposição A. A ideia é que a evidência ela simplesmente lá, disponível, né? Então, bom, um exemplo, né, mas aquele exemplo que eu dei da proposição até replana, funciona também, se você tem evidência conflitante que é dada, por exemplo, por dois documentos, se você bota os dois documentos juntos, não é que os dois documentos constituem evidência com peso epistêmico, evidência no sentido que ela, ela, ela vai, ela vai atuar para um agente aceitar ou acreditar, não, mas o ponto é que aquilo é uma justificativa que está lá disponível, e claro que se é uma justificativa que implica e não há, óbvio que aquela, os dois documentos juntos não podem ser considerados uma justificativa convincente, conclusiva, e isso indica justamente que tem alguma coisa que precisa ser feita. E vejam, a lógica de quatro valores do Bell-Napidan, ela também funciona dessa forma, tá, ela também funciona dessa forma interpretada em termos de informação, se você tem a informação A e a informação não A, você tem a informação A e não A, bom, qual é a diferença? Essa diferença é que a lógica, a FDE, a lógica de quatro valores do Bell-Napidan, ela pode ser interpretada com mais ou menos peso epistêmico, ela pode ser interpretada também, claro, ela é também, ela pode ser interpretada em termos de evidência não conclusiva também, a questão é só, por exemplo, aquela caracterização de evidência que eu dei acima, que é um par, um conjunto teta de evidências e uma proposição A, se aquele conjunto teta for vazio, a gente tem simplesmente a proposição A, é aquela ideia mais básica de proposição, bom, mas veja, o que é interessante é a gente justamente ter uma ferramenta para poder representar essas circunstâncias em que a gente tem justificativas do tipo que eu apresentei aqui, bom, beleza, então, o último ponto, o último ponto é o paradoxo do prefácio, né, que aí o Prist argumenta que já que a gente aceita essa, essa, essa inferência aqui, já que essa inferência é válida na lógica da evidência que a gente propõe, então, essa lógica da evidência é vulnerável ao paradoxo do prefácio, bom, o Prist está pensando, né, o Prist, como outros que apresentaram essa objeção para a gente também, está pensando em alguma inferência desse tipo aqui, mesmo que não seja believe, mesmo que não seja acreditar, pode ser, por exemplo, aceita racionalmente, né, aceita racionalmente que um agente alfa, um agente alfa aceita racionalmente uma, 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 aceita racionalmente uma, uma proposição, aceita racionalmente uma proposição, bom, veja, não se espera que um agente, de fato, vá aceitar racionalmente a conjunção de há e não há, né, é, bom, mas, a, 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 introdução da conjunção na lógica da evidência que a gente propõe é uma inferência desse tipo aqui, que se o agente aceita há e aceita não há ou acredita em há e acredita em não há, ele vai acreditar na conjunção. E, o paradoxo do, do prefácio é justamente, ele, ele, ele surge quando a gente é, conclui que de acreditar, veja, qual é o ponto, né, é, bom, o sujeito escreveu o livro e cada uma das proposições do livro, ele acredita, pois, afinal, ele escreveu, né, e tal, mas ele acredita também, mas ele acredita também que algum, que é muito provável, né, o razoável, é que ele tenha cometido algum erro e pelo menos alguma proposição do livro que o sujeito escreveu não seja o caso, então, ele acredita em cada uma separadamente, mas não acredita na negativa negação da conjunção de todas as proposições do livro, né, isso é o que o prefácio diz, bom, mas isso não pode implicar na conjunção dessas todas, nessas coisas todas aqui, ou seja, é, que, esse a gente, alfa, acredita naquela conjunção e na negação daquela conjunção, o paradoxo do prefácio é isso aqui, ou seja, ele pode acreditar em cada uma separadamente e acreditar que a conjunção delas não é o caso, mas ele não pode acreditar nessa conjunção aqui, mas, vejam, não é essa, não é esse o modo pelo qual a introdução da conjunção deve ser interpretada nas lógicas da evidência conforme propostas por nós, por quê? Porque a ideia é justamente que você não tem uma atitude proposicional, quando você tem o A, isso não é um agente acreditando, um agente aceitando, é simplesmente a inferência lá, a evidência lá, disponível, disponível, objetivamente disponível. Bom, gente, então, eu vou parar para não extrapolar muito tempo, tá? O que ficou faltando foi a terceira parte que ao responder às objeções do Prist, que a gente, a gente não entrou em um debate com o dialeteísmo e tal, aí é feita uma crítica ao dialeteísmo do Prist, mas essa parte, então, eu vou pular para não, para não, para não, para não extrapolar o tempo, opa, então, eu pulo aqui para o final, tá? para o final, obrigado a todos pela paciência, pelo convite, etc, e, bom, tem muitas referências, né, porque eu tive que usar muitas referências em cima, então, a melhor alternativa mesmo é deixar os slides disponíveis, para quem quiser olhar com mais atenção as referências que foram mencionadas aqui, eu passei devagarzinho aqui, mas, certamente, não é o suficiente para olhar isso com calma, tá ok, gente? Então, é isso, muito obrigado,